Oi gente, estamos entrando aqui na nossa cabine. Vamos mostrar para vocês a cabine com a senhora. Esse é o corredor. A gente está bem no deck 11, no deck 11, na frente do spa, que é a entrada. E a nossa cabine é a primeira lá na frente, 11 mil a nossa cabine. A conexão está bem ruim, mas vamos ver se vocês conseguem ver. Essa cabine aqui é um pouco maior do que o normal, mas larga, porque é um pouco maior do que o normal. Porque ela é uma cabine adaptada para deficientes físicos, então a gente está com uma cabine um pouco maior do que o espaço dela maior. A gente está acendendo a luz aqui só um minutinho. Vamos acender aqui as luzes da cabine. A recoração é diferente, o carpete. Muito parecida com as demais cabines, só que a decoração é outra decoração. Mas de resto aqui é bem parecida. Vou mostrar a varanda já já. Vamos ver o banheiro. Como eu estava explicando, esse banheiro é um banheiro adaptado, porque essa é uma cabine que é uma cabine para deficientes físicos, então ela tem um banheiro diferente, não tem aquela banheira. É um banheiro adaptado. Então, esse é um banheiro na cabine. A gente está na cabine 11 mil. A decoração é um banheiro. A decoração é um pouquinho mais chique. Vou abrir aqui a varanda. Uma varanda de quina aqui. Grandinha essa varanda. O Disney Wonder está ali na frente e o Disney Wonder está indo embora. Gente, o Disney Wonder, nesse momento, a gente está vendo o Disney Wonder saindo de Port Canaveral, indo para a Espanha para fazer a reforma. A gente pegou aqui, por acaso, o momento que o Disney Wonder está saindo do Port Canaveral e indo para a Cadiz, na Espanha, para fazer a reforma. Então, daqui a dois meses, em novembro, ele vai estar de volta no Texas, todo reformadinho. E a gente está vendo o Disney Wonder saindo nesse minuto. Olha que legal. Super coincidência. A gente pegar aqui o Disney Wonder saindo nesse minuto. Demais. E a gente pegar aqui o Disney Wonder's entender o que o Disney Wonder está ước e ir crescendo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A varanda da nossa cabine É uma varanda grandinha Ela faz uma quina Então é uma varanda de quina Tchau Disney Wonder Até novembro Novembro estarei em você Mais uma vista aqui Pra quem não viu a nossa cabine concierge Nossa cabine é 11 mil E é uma cabine, como eu estava explicando antes Uma cabine adaptada para deficiente físico Por isso que ela é Mais larga do que o normal As outras cabines concierge da mesma categoria Não são tão largas Não, a reforma não vai mudar A decoração toda do Disney Wonder não A reforma é bem específica Então tem um post lá no amocruiseirodisney.com Tem um post explicando as novidades Que eles vão fazer No Disney Wonder Então é isso gente, mostrei aqui a cabine pra vocês A cabine concierge Muito chique E a gente agora Vai dar uma voltinha pelo navio E eu vou tentar mostrar Vou tentar fazer live pelo navio Pra vocês verem como está a decoração de Halloween Então me aguardem que mais tarde eu volto Tá bom? Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau